lichen GEU Sou Wjo Tem maior prazer Satisfação pra quem tá vendo Se eu fale tu não entende o normal Até entendo Isso é mão de louco Isso é muito louco Uns falam cocô e outros falam co O coco morto não estour Então atura Eu sou louco Cultivado pique lou cultura Tomo dura Mas nem dura Corro e injura Morro feliz se a verdade for sepultura Jura que não vai mentir, jura pra mim que tu vai resistir Quando o raciocin se beijando o ceboso vier fazer gastar pra tu não sorrir Amor, esse é meu primeiro lugar, ter humildade não é se humilhar A rua ensina até na chacina e o erro do otário ela vai cobrar